Você sabe tem seu canto lá Tem seu cheiro na sala de estar Quando o sol se esconde a lua vem Saiba que eu sou refém Eu sou refém dos seus defeitos Da nossa vida, dos nossos erros Ninguém nasceu pra ser perfeito Nas minhas preces é meu texto Evolução tem o seu preço Ninguém nasceu pra ser perfeito Então me traz teu gosto Quero sentir de novo Esse teu coração Te liguei de novo Se eu fico nesse jogo Perco pra solidão Você sabe tem seu canto lá Tem seu cheiro na sala de estar Quando o sol se esconde a lua vem Saiba que eu sou refém Eu sou refém dos seus defeitos Da nossa vida, dos nossos erros Ninguém nasceu pra ser perfeito Nas minhas preces é meu texto Evolução não vem do peço Ninguém nasceu pra ser perfeito Então me traz teu gosto Então me traz teu gosto Quero sentir de novo Esse teu coração Te liguei de novo Te liguei de novo Te liguei de novo Se eu fico nesse jogo Perco pra solidão Nunca me traz teu gosto Quero sentir de novo Esse teu coração Mas se eu saio desse jogo Aquece o coração Aquece o coração